Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 19 de fevereiro. O tipo de frio que mata. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Salmo 147, 15. Hoje à noite, estará 4 graus mais quente em nosso freezer da cozinha do que aqui fora, em Mineápolis. A temperatura mais elevada amanhã será de 20 graus abaixo de zero. Nós recebemos isso da mão do Senhor. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá à neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Salmo 147, 15, 18. Esse é o tipo de frio com o qual você não brinca. Ele mata. Quando vim para Minnesota, da Carolina do Sul, eu me vesti para o frio. Porém, não preparei os equipamentos de primeiros socorros em caso de uma falha mecânica. Um domingo à noite, no caminho de casa, vindo da igreja, em meio a esse tipo de frio, meu carro quebrou. Isso foi antes dos telefones celulares e eu tinha duas crianças pequenas no carro. Não havia ninguém na estrada. De repente, eu percebi que isso era perigoso. Em breve, seria muito perigoso. Ninguém veio. Eu vi, à distância, a cerca de uma casa. Eu sou o pai. Este é o meu trabalho. Pulei a cerca, corri até a casa e bati na porta. Eles estavam em casa. Eu expliquei que tinha uma esposa e duas crianças pequenas no carro e perguntei se eles nos deixariam entrar. Eles permitiram. Esse é um tipo de frio com o qual você não brinca. Essa é mais uma forma de Deus dizer, esteja quente ou frio, alto ou profundo, afiado ou sem corte, barulhento ou silencioso, iluminado ou escuro, não brinquem comigo. Eu sou Deus. Eu fiz todas essas coisas. Elas falam sobre mim, assim como as brisas quentes do verão, as chuvas leves, as noites agradáveis iluminadas pela lua, a movimentação à beira do lago, os lírios do campo e as aves do céu. É uma palavra para nós nesse frio. Que o Senhor nos dê pele para sentir. E ouvidos para ouvir. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br